O Ministério Público Federal realiza uma série de atividades para lembrar o Dia da Consciência Negra, comemorado hoje, 20 de novembro. Para celebrar o Dia da Consciência Negra, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do MPF prepararam várias atividades. A ideia é lembrar a influência da cultura e da história africana no Brasil. Quase uma obrigação nacional de se relembrar o dia, não só da morte de zumbi, da importância dele, do significado para as populações negras, especialmente para a população afro-brasileira. E também pelo fato de que lembrar significará sempre que isso estará na memória de todos. O Dia da Consciência Negra também chama a atenção sobre os desafios relacionados à igualdade racial. Há muito tempo que os negros estão entre nós, que faz parte da nação brasileira, ainda há uma desigualdade flagrante entre negros pardos e brancos. Hoje, a calçada de acesso ao restaurante da Procuradoria Geral da República em Brasília foi lavada por baianas com águas de cheiro. O ato simboliza a paz. Há muitos, muitos anos atrás, os nossos ancestrais já faziam esse ato dentro das senzalas no nosso país, para trazer paz, porque eram muito maltratados pelos senhores de engenho, pelos senhores fidalgos, né? Eram muito maltratados. E até hoje nós fazemos esse ato, porque até hoje nós, do povo de matriz africana, somos maltratados, somos perseguidos. E nós queremos paz no nosso país, paz com a nossa autoridade, paz para o povo de Axé. Coral Encantos MPF ainda contagiou os presentes. E a programação não para por aí. Os eventos acontecem até a próxima quinta-feira. Um documentário será exibido, debates vão ocorrer, além de um show com a cantora brasiliense Ellen Oleria. O som da artista mistura samba, fochés, jazz e hip-hop. Tchau, tchau.